A Força Aérea Russa, com mais de 5 mil aviões de combate, continua sendo uma das mais poderosas do mundo. Com seus bombardeiros estratégicos, jatos de ataque tático e interceptores, helicópteros de combate e os mais sofisticados aviões de combate do mundo, o seu poder de defesa e de ataque é praticamente imbatível. Seus aviões não são inferiores aos de nenhuma outra Força Aérea. Tudo sobre aviões de combate. As Forças Aéreas Russas. A Força Aérea Russa. Para o Front Oriental da OTAN, as Forças Aéreas Comunistas representavam a ameaça de uma guerra total. Se a Guerra Fria tivesse ocorrido, 5 brigadas terrestres, com o apoio de tropas aerotransportadas e o ataque de bombardeiros e de caças, teriam eliminado todas as defesas no seu avanço pela Europa Central, incluindo as da OTAN. Somente na Alemanha Oriental, o 16º Exército Aéreo Soviético tinha 20 regimentos com os mais avançados caças a jato, caças bombardeiros e aviões de reconhecimento. A qualidade da engenharia soviética era bastante discutível, mas o que ninguém podia negar era a enorme quantidade de aviões deslocados. Depois da desintegração da União Soviética, as Forças de Defesa da Rússia sofreram drásticos cortes no seu orçamento. Mesmo assim, sua força aérea continua sendo poderosa, sendo apenas superada pela dos Estados Unidos. Esta potência se deve a uma força aérea totalmente reequipada e operando com aviões, em muitos casos, melhores do que os dos seus equivalentes ocidentais. Os aviões de combate russos operam em seis divisões autônomas. A Força Aérea Russa, a VVS, tem o controle total da maior das forças da aviação, que se divide em três principais comandos de combate. A principal arma ofensiva é a aviação de longo alcance, a DA, responsável pelos ataques estratégicos. Com seus bombardeiros, Bayer, Backfire e Blackjack, a DA se encarrega dos ataques nucleares de longo alcance e dos ataques convencionais. A maior força da VVS é a aviação frontal, que conta com reatores táticos e se ocupa dos ataques nucleares táticos, da superioridade aérea, da interdição aérea e do apoio aproximado às tropas terrestres. A aviação de transporte, a VTA, controla a enorme frota de aviões de transporte militar. Muitos destes aviões operam com cores civis. As VPVO, ou tropas de defesa aérea, se encarregam da defesa da Rodina, a mãe Rússia. É um enorme comando totalmente independente da VVS. Controla o maciço sistema de defesa aérea da Rússia, incluindo os interceptores, os mísseis Terra-AR e todos os sistemas de radar e de alarma imediato. A aviação naval russa, a AVMF, proporciona o apoio aéreo para as operações navais. Suas missões incluem os ataques antinavio, a guerra antissubmarina e os assaltos navais. Para este fim, conta com aviões de patrulha marítima, helicópteros e caças embarcados. Finalmente, a aviação do exército é uma força orgânica integrada nas forças terrestres russas, controlando mais de 3 mil helicópteros de assalto, transporte e combate. As seis divisões aéreas russas contam com alguns dos aviões de combate mais modernos do mundo. O Tupolev-2-160 é o novo bombardeiro estratégico russo. É o avião de combate mais pesado que existe, com capacidade para 275 toneladas de carga. O Black Jack é basicamente um bombardeiro supersônico de ataque nuclear projetado para penetrar nas defesas inimigas a alta ou baixa altitude, realizando a última parte do seu ataque com velocidades supersônicas. Está equipado com mísseis nucleares de cruzeiro AS-15 e AS-16, transportados em dois lançadores giratórios. O Black Jack também pode lançar grande quantidade de armas convencionais. Como o B-1 norte-americano, o Black Jack tem asas de geometria variável, o que lhe dá uma velocidade máxima de 2 mil quilômetros por hora e um raio de ação aproximado de 14 mil quilômetros de distância. O T-1-160 voou pela primeira vez em 1981 e entrou em serviço em 1987. Atualmente, na Rússia, existem poucos exemplares operacionais do T-1-160. O poderoso Tupolev BA é o equivalente do bombardeiro B-52 Stratofortress das Forças Aéreas Norte-americanas. Ambos têm rendimento e capacidades similares e estão há muito tempo em serviço. Mas enquanto o B-52 é propulsado por oito motores à reação, o BA só possui quatro turbopropulsores. Estes enormes motores funcionam com grandes hélices que giram no sentido contrário e que, combinadas com as asas, lhes permitem alcançar uma velocidade de 925 quilômetros por hora. Isto faz com que o BA seja o mais veloz avião à propulsão do mundo. Os primeiros BA serviram como bombardeiros nucleares de queda livre. Muitos continuam servindo como aviões de treinamento. A última versão operacional deste bombardeiro é o TU-95MS BR-H. Com 16 mísseis de cruzeiro KH-55, sua missão durante a Guerra Fria era de atacar alvos desde fora do espaço aéreo inimigo. Similar aos mísseis de cruzeiro norte-americanos, o KH-55 pesa 1.700 quilos e tem um alcance de mais de 3.500 quilômetros. A DA conta com uns 65 BR-H e outros 20 servem na Ucrânia e no Cazaquistão. Com 100 aviões em serviço, o TU-22M Backfire é o principal suporte dos bombardeiros estratégicos e das forças aeronavais da Rússia. O supersônico Backfire, de geometria variável, é um bombardeiro de grande potência. O principal avião de ataque da aviação frontal é o Sukhoi Su-24 Fencer. Com características e desenhos similares aos do Tornado IDS e do F-111 norte-americano, o Su-24 se ocupa dos ataques nucleares e convencionais de precisão em qualquer condição meteorológica. Para evitar as defesas aéreas da OTAN, tem que penetrar no espaço aéreo inimigo a baixa altitude e a uma velocidade supersônica. O Su-24 leva até 8 toneladas de armamento, incluindo bombas nucleares táticas, bombas convencionais de queda livre, foguetes e mísseis guiados à terra. Alguns Fencer também servem na destruição das defesas na guerra eletrônica e como avião de reconhecimento. O FH-59 é um míssel de médio alcance guiado por televisão. O Su-24 entrou em serviço nas forças aéreas soviéticas em meados dos anos 70. Foi utilizado em combate no Afeganistão e mais recentemente na Tchecênia. O Su-24 Fencer continua sendo muito usado na linha de frente e a aviação frontal russa conta com 450 desses aviões. Entre seus demais aviões de ataque está o MiG-27, especializado no ataque à superfície, derivado do interceptor MiG-23, cujas missões específicas durante a Guerra Fria consistiam na eliminação de defesas, ataque nuclear e apoio aéreo às tropas. Suas 4 toneladas de explosivos incluem uma grande variedade de mísseis guiados de precisão e também bombas mudas. Como o Su-24, o MiG-27 também combateu no Afeganistão. A Rússia ainda possui muitos MiGs-27 que estão sendo rapidamente retirados de serviço em cumprimento aos tratados de limitação de armas convencionais. Semelhante ao MiG-27, o Su-17 Fitter foi bastante utilizado até pouco tempo. No entanto, assim como o MiG-27, o Su-17, com apenas um motor, está sendo retirado do serviço. Isto permitirá à Rússia padronizar suas forças aéreas com aviões táticos bimotores mais modernos. O Su-25 Frogfoot é um avião robusto e contundente de ataque à superfície. Como o A-10 norte-americano, ele foi projetado para proporcionar fogo de apoio aproximado, levando até 4 toneladas de armamento. O Su-25 também foi utilizado no Afeganistão. O caça mais eficiente da aviação frontal é o MiG-29 Fulcrum. Este avião foi o primeiro de uma nova geração de supercaças soviéticos, desenhados para igualar e até superar os ágeis caças ocidentais como o F-16. O MiG-29 é muito avançado aerodinamicamente e bastante resistente. Entrou em serviço nas forças aéreas soviéticas em 1983, substituindo, em seguida, os antigos interceptores MiG-23. Em 1990, já tinha equipado pelo menos 14 regimentos de caças da Alemanha Oriental, Tchecoslováquia e Polônia. Durante a Guerra Fria, os MiG-29 se ocupavam principalmente da defesa e da superioridade aéreas. A partir de suas bases na Europa do Leste, podiam cobrir toda a Alemanha e grande parte da Bélgica, Holanda e Norte da França. O armamento de mísseis AR-AR compreende quatro R-73 de curto alcance e dois R-27 de médio alcance, guiados por radar ou por infravermelhos. Ambos são considerados superiores, sobretudo em manobra e alcance, às últimas versões dos seus equivalentes ocidentais, o AIM-9 Sidewinder e o AIM-7 Sparrow. Se a guerra tivesse sido declarada, os MiG-29 teriam usado estas armas para destruir os caças e caças-bombardeiros da OTAN e alvos de grande valor como os AWAKES e os aviões-tank. Estes mísseis contam com o apoio de um canhão interno de 30 milímetros para o combate aéreo de curta distância e o metralhamento da superfície. É uma arma de enorme precisão. Diante da cabine, o MiG-29 tem montado um sensor de infravermelhos de busca e localização que permite a detecção passiva de alvos. Este sensor pode captar o calor de um avião a dezenas de quilômetros sem gerar sinais de radar que poderiam detectá-lo. Projetado para cumprir a função de caça, o MiG-29 também tem uma importante capacidade para o ataque à superfície. Pode levar 3 toneladas de bombas de queda livre ou retardadas ou foguetes a solo de até 240 milímetros de calibre. Para o ataque nuclear tático, leva uma única bomba RN-40 de 30 kilotons. Um desertor, que havia pilotado o MiG-29, declarou que o seu regimento atribuía missões específicas para cada um dos seus três esquadrões. Um para ataque nuclear tático, um para escolta de caças e outro para defesa aérea da base. Com uns 500 aviões em serviço, o MiG-29 é o mais importante da força de caças táticos da VVS. Desde a desintegração da União Soviética, se converteu no verdadeiro apoio das forças aéreas de muitas ex-repúblicas soviéticas que, juntas, ainda contam com mais de 350 desses aviões. Durante os anos 70 e 80, o MiG-23 Flogger foi o caça soviético mais importante. Sua principal arma era o míssil de médio alcance R-23 AA-7 Apex, semelhante ao Sparrow norte-americano. Ainda que sua missão fosse obter a superioridade aérea no campo de batalha, o Flogger também tinha um importante papel secundário de ataque à superfície. Muitos desses MiGs estão em serviço na aviação frontal e nas forças de defesa aérea soviéticas. Foi bastante exportado aos países aliados do Pacto de Varsóvia e aos clientes da União Soviética em todo o mundo. Também foi utilizado em combates no Afeganistão. Mesmo obsoleto, o MiG-23 continua sendo um importante avião de combate. Sempre dispostas a proteger a Rodina, ou a Mãe Rússia, as forças de defesa aérea da antiga União Soviética, as VPPO, são a maior força aérea do mundo, com quase 2.500 interceptores operacionais, os mais modernos e eficazes do planeta. Numericamente, o MiG-23 continua sendo o principal interceptor das VPPO, com mais de mil aviões em serviço. Um exemplo típico de interceptor de longo alcance é o MiG-25P Foxbat, cuja velocidade máxima superior a Mach 3 supera de qualquer outro avião de combate do mundo. O Foxbat também é um excelente avião de reconhecimento. A principal arma AR-AR é o míssel de médio alcance R-40, que aqui vemos sendo carregado no MiG-31 Foxhound, uma versão mais moderna do MiG-25. Com uma velocidade máxima de 3.000 km a grande altitude, o Foxhound é um interceptor de longo alcance que complementa o Su-27 Flanker. O imenso território russo é um extraordinário desafio para os aviões que se ocupam da defesa das suas fronteiras. Os caças desenhados para operar ao longo destas grandes distâncias necessitam de uma autonomia de ação, de uma velocidade máxima para chegar rapidamente à zona de intercepção e de um eficaz armamento para atacar além do campo visual. O MiG-21 transporta o radar Zeisslon, o primeiro radar de intercepção operacional do mundo, capaz de detectar até 10 caças a uma distância de 200 km. Quando localizados a uma distância de até 125 km, é capaz de atacar quatro caças simultaneamente. Durante uma patrulha, podem trocar informação sobre os alvos através do sistema Datalink e cobrir ao mesmo tempo uma extensão territorial de até 900 km. O equivalente russo do Phoenix é o R-33 AA-9 Amos, um míssel guiado por radar com um alcance superior a 100 km. O Foxhound entrou em serviço na VP-PO em 1982 e existem aproximadamente 300 ainda operacionais na Rússia. O caça mais eficaz da VP-PO e possivelmente o melhor do mundo é o Su-27 Flanker, um caça completo capaz de superar em voo a qualquer outro caça em combate aproximado, além de ser um incrível interceptor de longa alcance. Os 500 Flankers-B servem na VP-PO e na aviação frontal, principalmente em missões de superioridade aérea e escolta de caças. Algumas unidades realizam missões de ataque à superfície. Dois regimentos, no total de 60, Su-27, estão em serviço na Força Aérea da Ucrânia. O enorme tamanho do Flanker lhe permite transportar mais de 9 toneladas em combustível no seu interior, quase a mesma quantidade que um F-15, dotado de dois tanques exteriores. Isto permite ao Flanker uma autonomia de 3.500 km, sem reabastecimento. Seus excelentes sensores, sua capacidade de levar 10 mísseis AR-AR num raio cada vez maior e sua agilidade fazem do Flanker um indispensável avião de combate, tanto em missões defensivas como ofensivas. Os Flankers poderiam ter interceptado os bombardeiros da OTAN muito antes que estes pudessem significar uma ameaça para a Rodina. Com seu enorme raio de ação, os Flankers teriam escoltado os aviões de ataque soviéticos e atacado qualquer alvo na Europa. Podiam ter aberto um espaço entre os interceptores de defesa da OTAN para, em seguida, atacá-los e superá-los durante um combate aéreo. O avançado radar de pulsação Doppler do SU-27 tem um alcance de detecção de 240 km apoiado por um sensor eletro-ótico, um sistema de busca e localização através de infravermelhos e telêmetro a laser. Este sistema pode ir no indicador de alvos montado no capacete do piloto. Durante o combate aéreo, o piloto também pode seguir a trajetória dos mísseis de busca simplesmente girando a cabeça. O Flanker é o melhor caça-armado do mundo. Sua principal arma é o R-27, podendo transportar até seis deles nos seus modelos de localização por radar ou por infravermelhos. Para a luta corpo a corpo, leva quatro dos ágeis mísseis de médio alcance R-73 apoiados por um canhão de 30 milímetros como o do MiG-29 com 150 cartuchos. As versões do Flanker formarão a base da força aérea russa da próxima geração. O B-PLACE SU-34 é uma versão de ataque com grande raio de ação equivalente ao F-15E Strike Eagle norte-americano. As quatro frotas principais da armada russa têm suas próprias forças de aviação. Mesmo praticamente contando com seus aviões, bombardeiros e helicópteros com base na costa, a aviação naval projeta o seu poder marítimo numa pequena força transportada pelos porta-aviões. Existem dez helicópteros K-27, K-29 Helix para assalto naval e ataque anti-submarino embarcados no único porta-aviões operacional russo, o almirante Kuznetsov. Os aviões de asa fixa são representados pelas versões navais do SU-25 e do SU-27. Sukhoi criou o SU-27KU como B-PLACE embarcado de treinamento que nunca entrou em serviço e acabou servindo de base para uma versão de ataque à terra que substituirá o FENCER. A versão naval operacional do Flanker é o monoplace SU-27K que serviu com o nome de SU-33. Dezesseis estão embarcados no Kuznetsov sendo usados apenas como interceptores. O SU-25 UTG é uma versão B-PLACE do Frogfoot. Oito deles foram deslocados e usados como aviões de treinamento, mas provavelmente será projetado uma outra versão para missões de ataque naval. O almirante Kuznetsov de 65 mil toneladas foi o primeiro de uma série de quatro porta-aviões russos. A construção dos três últimos foi interrompida depois da desintegração da União Soviética. Ao contrário dos porta-aviões ocidentais, ele não possui catapulta. Os aviões são travados, aceleram até a máxima potência e decolam do trampolim de esqui. O caça embarcado Yak-38 serviu a bordo dos porta-aviões da classe Kiev de 43 mil toneladas da Marinha Soviética. Todos estes barcos foram sucateados ou estão na reserva. O Yak-38 era um avião multifuncional que podia realizar missões de caça ou de ataque rápido. Como o Harrier britânico, o Yak-38 pode decolar e aterrissar verticalmente. Cada porta-aviões transportava 12 caças Forger e 2 de treinamento. O Yak-38 não teve tanto sucesso e nem era tão versátil como o Harrier. Quase 40 deles foram destruídos em acidentes. Os grandes aviões multimotor como o Tupolev Bear, o Badger e o Ilyushin May são utilizados para patrulhas marítimas, reconhecimento e guerra anti-submarina. Os ataques navais, os ataques antinavio e o reconhecimento são realizados por 350 bombardeiros Backfire e também Fencer e Frogfoot. Uma missão-chave da AVMF é o reconhecimento marítimo que até pouco tempo era tarefa dos TU-22 Blender. O Crânia ainda usa os Blender como bombardeiros para extensas áreas de ação. O Ecrano Plan é uma mistura de barco e de avião que voa a uma grande velocidade e a poucos metros da superfície do mar. Podia ser utilizada em assaltos navais muito rápidos ou para lançar mísseis antinavio superfície e superfície. A principal função da aviação do Exército é apoiar as tropas terrestres. Até 1979, era parte da aviação frontal, mas não demorou a se tornar uma força independente. O principal helicóptero de transporte das tropas de assalto continua sendo o grande leão Mi-8-HIP, do qual se calcula que ainda existem uns 1.300 exemplares em serviço. Cada um desses helicópteros pode transportar até 30 soldados. O helicóptero de combate mais importante e de maior influência que entrou em serviço durante a Guerra Fria foi o Mi-24-HIND. Na ausência de um caça especializado em ataque à superfície, o Mi-24-HIND proporcionava aos comandantes do Exército Soviético seu próprio apoio aéreo às tropas atuando como tanque voador ou como artilharia aerotransportada. Voou armado com foguetes de 57 e 80 milímetros, mísseis guiados, antitanque e um canhão. Tanto o HIP como o HIND entraram em combate durante a campanha soviética no Afeganistão. Foram desenvolvidos dois helicópteros avançados para substituir os 1.200 HIND ainda em serviço. O radical K-50 é um poderoso caça e um eficiente monoplace destruidor de tanques. Seu concorrente é o mais convencional 1000 Mi-28 parecido com um helicóptero de combate norte-americano Abash. A aviação do Exército conta com os serviços de enormes helicópteros de transporte. O Mi-6 tem uma carga útil de 12 toneladas. Seu sucessor o Mi-26 é o maior helicóptero operacional do mundo em tamanho e em potência. Sua cabina tem a mesma medida que a do Hércules e pode transportar 20 toneladas de material ou 80 soldados. e a do Hércules e a do Hércules de Hércules de Hércules de Hércules de Hércules Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto